No baile tá cheia de marra, ela rebola e sarra Desce e sobe, quando eu vou copo e faço a cara de safada No baile tá cheia de marra, ela rebola e sarra Desce e sobe, quando eu vou copo e faço a cara de safada Não tem do caso, nós não tem o caso, então volta pra sua casa Não tem do caso, o Lincoln mente de vilão e saiu assustada Não paga de apaixonada, prefiro você pelada Sempre de fuga e toda madruga, se curte essa minha vida arriscada Mexe a bunda na piscina, hoje cê faz o que quiser Joga na cara, rebola safada, que hoje eu te faço mulher Eu lembro no passado, não tão distante, não me queria por dar a pé Hoje passo de nave, prêmio em vantagem, hoje é fácil e todas elas querem Ela quer dinheiro, mas com ela eu não gasto Fica cheia de mazão, com prazer eu propago De terceira, quer ter joia e orgasmo Bate com uma louca, tira minha roupa Morde minha boca, quer gozar a noite toda Prova do licor, nosso lance é algo explícito O maligno é o jeito que essa bunda empinou Desço de lado, desço de frente Ela joga a bunda pro apoio e pro gerente Toda patricinha gosta dos delinquentes Bota a camisinha porque nós não quer presente Linha em Sprite no Double Cup Mente de mensagem chata igual o Backup Deliciosa igual os pratos do Starbuck Mente engajadora somente com o Lucky Seca e seca é meu dólar Desculpa só vai contar Minhas torres de notas Bombam tipo A com K Enemis quer me plagiar Tudo copia mal feita Muito ice, muito ice Tô tipo um osso polar No bari tá cheia de marra Ela rebola e sarra Desce e sobe Quando eu vou copia e faço a cara de safada No bari tá cheia de marra Ela rebola e sarra Desce e sobe Quando eu vou copia e faço a cara de safada E ela tá cheia de marra Na garupada e amarra Gata se solta Só curte essa brisa Eu sei que cê gosta da farra É os pretos de quebrada conquistando as pátis Ela sabe que tem festa acionar no chat Então joga essa bunda antes que seja tarde Vejo ela rebolando no capô da macerate Ela sabe que nós faz grana Até me chama de gênio Com isso ela se questiona Esse é o segredo da prêmio É só seguir o plano Se não der certo o plano B Bota os malote no carro E acelera pra enriquecer Dólar dólar na minha conta Conta então rebola gata Gosto muito disso Cês só fala não aguenta bronca Pra vocês é trap Pra nós é compromisso No toque o pai sabe o que faz Copia pra trás Fuga de bandido E ela Quer dar rolê de bandite Sabe do B.O. Mas adora o perigo No bari tá cheia de marra Ela rebola e sarra Desce e sobe Com o double cop E faz sua cara de safada No bari tá cheia de marra Ela rebola e sarra Desce e sobe Com o double cop E faz sua cara de safada E faz sua cara de safada E faz sua cara de safada E faz sua cara de safada